Se você não me conhece, se liga em Monchoque Eu sou da Cidade Alta, eu sou MC Pichote Mandando aqui para todo o povo brasileiro Cariocas e paulistas, tapixabas e mineiros Eu falo da Cidade Alta, com muita paz e muito amor Porque passou da meia noite e o galo já cantou Acorda pra vida vagabundo, quem perde quem é avisada Pede porque quer DJ O galo cantou, vem meu amor É, se vá, é vá, vou plantar na atividade até o dia clarear Oba, oba, é e demorou Para a bala, lala, ela, ela, ela Eu tô aqui, tô, não tô por baixo, estou em alto Eu sou da Alta, demorou E cantando esse rap, na inspiração celeste Humildade se vê nos olhos E não nunca se veste Cidade Alta está em festa, com muita paz e harmonia Hoje eu vá no coração Vivemos todo dia uma área abençoada Com humildade e firmeza Maravilhosa e formosa pela própria natureza E quem visita a Ibe City Se ama de montão Nossa área pode ser grande Mas cabe no meu coração O galo cantou Vem meu amor É, se vá, é vá, eu vou plantar na atividade até o dia clarear Oba, 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 e demorou Para a bala, lala, ela, ela, ela Eu tô aqui, tô, não tô por baixo, estou em alto Eu sou da Alta, demorou Se pisarem no meu calo, apazigo a situação Não é por coisas tão banais Que eu vou meter a mão A paciência que espera Por incrível que pareça Mas não tente abusar Para não perder a cabeça E não arrume confusão Porque com a alta ninguém pode Se entrar no meu caminho Vai ficar de bigode Mas se você não choca irmão Bom, o irmão pode chegar Vem no bode, estica ou Que você vai se amarrar Gadara, 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 gadara Oba, oba, gadara, gadara, gadara Se dá a jantar Gadara, 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 gadara Se pá, é pá Vou plantar na atividade até o dia clarear É, o galo cantou Vem meu amor É, se pá, é pá Vou plantar na atividade até o dia clarear Oba, oba, oba E demorou Para, bala Eu sou que estou, não estou por baixo Eu estou em alta, eu sou da alta Demorou Quem pede que é avisada Pede porque quer Se quer e ser a vitória Você tem que levar fé Enquanto tu triscila em guerras e confusão Cidade alta, fim da guerra Com a pomba branca na mão Tome um tino, seu menino O momento é de paz Se cisca na minha frente Pichote te pega por trás Na viagem da fumaça Eu tô que tô No compasso dessa dança Vem meu amor Eu vou Eu vou Não estou por baixo Estou em alta Eu sou da alta Demorou É, o galo cantou Vem meu amor É, se pá, é pá Vou plantar na atividade até o dia clarear Oba, oba, oba E demorou Para, para, para Eu tô que tô Não estou por baixo Estou em alta Eu sou da alta Demorou É, o galo cantou Vem meu amor É, se pá, é pá Vou plantar na atividade até o dia clarear Oba, oba, oba E demorou Para, para, para Eu tô que tô Não estou por baixo Estou em alta Eu sou da alta Demorou